E aqui em São José dos Campos, a gente vai mostrar uma loja Mercado Brasil cheia de design. E o programa Tudo com Estilo hoje veio conhecer uma loja super bacana que tem muito design e dois empreendedores de São Paulo e Rio que tem raízes aqui, né? Durval. Durval e Ingrid. O Durval viveu nesse vale longa data e eu queria que você contasse pra gente, Durval, como é que foi essa história de... da onde surgiu a ideia da loja? A Mercado Brasil surgiu de uma viagem que eu fiz com um amigo em um avião pequeno e a gente saiu sem roubo, como a gente sempre faz. E paramos numa cidade e eu vi uma loja muito linda e resolvi que ia abrir uma loja igual. Em qualquer lugar. A intenção era montar no Rio de Janeiro. E no final eu enchi o avião de coisas da própria loja e pra decolar foi um sufoco. Não, eu acredito. Aliás, essa coisa de decoração é muito legal. E a Ingrid, ela também tem uma vivência de gourmet, né? Essa coisa de sangue, meio família e tal. E aí, conta o espaço gourmet que você preparou aqui. O que você vai trazer de surpresa? A ideia é que a gente tenha algumas aulas de culinária, alguns chefes, algumas pessoas que gostam. Eu adoro culinária, adoro cozinhar. A ideia é que a gente tenha vários objetos mais diferenciados e que as pessoas venham, aprendam e que... Pratiquem. Pratiquem e degustem. E o que mais que a gente tem de peça? Eu acho que você trouxe também um diferencial pra São José e região, que aqui é difícil de encontrar. Como é que é a história das lareiras? Isso. As lareiras são lareiras ecológicas, que não precisa de obra pra você montar. Tem de qualquer tamanho. Tem até móvel. Se você vai visitar um amigo e quer levar pra tomar um vinho, você leva, vem numa pasta de couro muito bonita. Agora, você pode montar em madeira, em vidro, em mármore. Você monta a lareira? Monta. Não, é. São muito práticas e ecológicas. É muito bacana. A gente vai ter na loja aqui, com certeza, a cada visita, móveis novos. Porque a gente tem muita mercadoria pra ficar variando. Então, Ingrid, conta pra gente que, na verdade, essa loja também tem objetos pequenos e grandes. É, a gente tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Quer dizer, qualquer um vai poder vir aqui e sair com alguma coisa muito bacana, muito legal. A gente tem aqui muito design. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir o que que alguns arquitetos badalados da região acharam dessa loja. Que, aliás, é a primeira de muitas que estão por vir. Exatamente. A intenção é abrir várias. Carmen, eu como designer de interiores, achei a loja linda, maravilhosa, cheia de luz, de vida, de peças modernas, arrojadas. Tá linda, muito linda a loja. Oi, Carmen. Obrigada pelo convite. Parabéns por você continuar fomentando o nosso mercado de decoração. Parabéns também à Ingrid, ao Durval, por essa loja muito bacana. Eu tô curtindo muito. No caso do meu trabalho, que faço muitas coisas no mercado corporativo, eu encontrei aqui muitas opções de esculturas, quadros, móveis, pra gente poder criar centros de convivência que visam a humanização das pessoas dentro dos espaços corporativos. Então, a gente tá trabalhando muito forte nisso, tentando melhorar esses espaços. E a loja tá muito legal. Eu gostei muito. Recomendo que as pessoas venham conhecer, prestigiar e participar com a gente dessa diversidade aí do mercado de decoração. Parabéns. É uma loja, é uma loja belíssima, repleta de objetos decorativos de muito bom gosto. Eu, como arquiteto e paisagista, o que mais me chamou a atenção aqui foi essa peça lindíssima de um Buda, onde foi criada uma fonte de um ambiente bem integrado à loja, uma proposta muito bacana. Eu usaria facilmente meus projetos e assinava embaixo. Eu acho que é uma peça que vale a pena ter em um espaço bem elaborado, bem projetado e de muito bom gosto. Eu acho que é isso aí. Tânia, conta desse desafio. Eu, como arquiteta, sempre senti muita necessidade de ter alguma coisa a mais em todos os aspectos da cidade. Então, o meu cliente sempre, coitadinha, eu pego ele e levo para São José, para São Paulo, ele leva. Então, a intenção foi que ele, meu cliente, nunca mais precise sair de São José dos Campos. Porque aqui no mercado do Brasil, ele tem tudo o que ele precisa. Isso tudo tem muito estilo. O núcleo de decoração do vale desceu a serra e fez um réveillon com muito estilo. E aí E aí